Música Olá a todos, sou a colista Néria de Gion, trabalho com leitura na Borra do Café, Carta Citanas e Penta Lua. Faço consulta online, deixarei meus contatos aqui embaixo. Se preferir, pode vir ao meu consultório. Aos domingos, postarei um vídeo sobre o assunto. Um forte abraço, até domingo. Música 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 Música